Esta semana trago-vos uma tigela paleo super colorida e saudável. Vamos aos ingredientes. Meia chávena de quinoa e trigo sarraceno, feijão de soja, espinafres baby, couve roxa e um lombo de salmão sem espinhas. Comece por cozinhar a quinoa e o trigo sarraceno em duas partes de água, até ficar fofinho. Tempere o salmão com sal, tomilho, sumo de lima e gengibre fresco ralado. Cele bem o salmão, 3 minutos de cada lado. E agora é só montar a nossa tigela. Faça uma cama de espinafres, adicione a quinoa e o trigo sarraceno cozidos, adicione o feijão de soja, a couve roxa bem fininha, e por fim, o lombo de salmão grelhado. Sirva com mais chume de lima e delicice. Espero que gostem e até à próxima receita! Tchau! 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 Tchau!